Samuel Jackson, melhores filmes, Os Oitos Odiados, Dijango Livre, Vidro, Serpentes a Bordo, Celular, Conexão Mortal, 1408, O Vizinho, A Lenda de Tarzan, Kong, A Ilha da Caveira, Esfera, Dupla Explosiva, Corpo Fechado, A Profissional, SWAT, Comando Especial, O Legado de Jogos Mortais, Kingsmas, Serviço Secreto, Do Fundo do Mar, Tripo X, Homem-Aranha, Vingadores, Capitão América. Siga, compartilhe, deixe seu like.